Então, conta aí o caos desse aí, doutor, quer dizer que o doutor e a Pepa se conhecia, ele tá com coisa aí, não tá querendo falar, mas se conhecia, ele sabe de muitos caos aí, dessa espanhola, que se ele contasse aí e a gente esparramasse isso, não sei não, não sei não, desculpe, mas eu não estou interessado nessa história, com licença. Oi, Arasso, vai aqui. Eu estava vendo só o que você fez, mas que acho. Mas que desculpe a franqueza, mas eu acho que o senhor estava passando os limites. Ok, seu Vegard, eu nunca falo de uma coisa que eu não sei, tanto é verdade, essa história dele e dela, que o primo saiu desse jeito, saiu todo queimado aí. Ah, Arasso, e eu sei o que eu estou falando. Aqui, mas o que interessa aqui, vai ser... Se eu cair entre nós aqui, só contar uma coisa pra vocês, quando ela chegou aqui, a diabo da espanhola, ela chegou dizendo que ela... Você chega com isso, boneja, não fala mais nada, pelo amor de Deus. Arasso, porque você quer eu parar de falar? Isso aqui é política, política vale tudo, minha. Então, qual... Vem, senhor. Ah, meu... E aí, mas pessoal, hoje... Vai, compadre, vai lá. Então, conta essa história aí. Doutor Luiz, a Pepa... Então, vou, vou, vou chegar lá, vou chegar lá. Quando ela chegou aqui, ela chegou mesmo querendo agarrar o primo de vez. É. Falando em ter em casamento, senhor. Olha. É, 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 é. E com essa história toda, ela vem inventando aí uma história que ela estava esperando um fio do primo. Fio? Fio, é, fio. O pai dele, meu primo Quinzinho, lá no Rio, ficou pulo de raiva, ficou doido. Tanto que ficou, que descobriu a trama toda lá no Rio. E escreveu pra cá, mas escreveu uma carta marcriada, tem que ver, senhor. Vamos, mano. E daí, compadre? Ah, daí, que ele, né? Ficou maluco lá, ficou com raiva mesmo. Ficou querendo acabar com o mundo. Foi daí que nós botamos ela pra fora e o Justino recolheu. Agora, com que intenção? Eu não sei. Epa. O que vocês estão querendo dizer com isso? Ela vai ficar, Julieta. O papai está feliz com ela aqui. E até agora ela não fez nada demais. É isso mesmo. Você está com ciúmes à toa. Quem é que disse que eu estou com ciúmes? Ninguém tem o direito de se meter na vida dele, Julieta. Nem eu, nem o Neko e nem você. Os dois são adultos, devem saber o que estão fazendo. Vocês dois ficaram maluco. Vão deixar essa safada ocupar o lugar que foi da vossa mãe? Ela não tem nenhuma intenção de ocupar o lugar da minha mãe, Julieta. Você é uma grande besteira, Julieta. Vocês também perderam a vergonha de vez. Onde que já se viu? Julieta! Da próxima vez, tome mais cuidado com o sal. É, isso que você fez foi muito feio, viu? E agora, Neko? Vamos dar tempo ao tempo. E a candidatura dele, como é que vai ficar? Eu acho que ele não está mais se importando com isso. Eu ainda acho que você vai fazer uma besteira enorme, embora assim. Pode ser. Pelo que posso ser. Eu não vou acostumar nunca a falar a sua linda. Você é um homem maravilhoso, Justino. Maravilhoso. E antes de partir, tenho algo para você. O quê? Algo que vou lhe dar do fundo do meu coração. E o que quer? Isto. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. E o que quer que você tenha gostado do meu coração. Obrigado.